Copa Loterias Caixa de Gol Ball Série A 2018 Um oferecimento, Rádio ISMAC, Rádio APADV Esportes, Rádio Clube CFA e Rádio ABC Web Benilce Araújo, a emoção tem nome e sobrenome E vamos para mais uma emoção aqui, já a segunda semifinal feminina Santos vs IERC Quero avisar que terminou lá na quadra do Gol Ball Pela Série B, jogo feminino Espera lá que eu esqueci aqui Vamos lá, a DVN 6, a SERG 0 Ok pessoal, as equipes já estão em quadra A APADV já está ali só esperando agora o resultado desse jogo Para saber quem vai ser, quem vai disputar O título mais alto, o lugar mais alto aqui Da Copa Loterias Caixa de Gol Ball Série A 2018 E quem vai fazer essa narração com a gente aqui é a Luana que está aqui Do meu lado, Luana Luana está ali, não chegou aqui ainda Ah, acabou de chegar aqui A Luana Luana, boa tarde Vamos para mais um jogo, um jogo importantíssimo, jogo da semifinal feminina Boa tarde Boa tarde a todos, boa tarde Bel Do nosso lado direito da quadra está o time do IERC E do nosso lado esquerdo, o Santos O IERC que vem com ala direita, Israel Pivô, Moniza E a ala esquerda, Denise O Santos, ala esquerda, Márcia Pivô, Larissa E ala direita, Neuzimar Aqui vai ser briga de pivô, hein? Que as duas são muito boas Boas de bola com o Santos A Márcia A Neuzimar já levando a bola Uma paralela já lá na mão da Israel Israel de costas No centro, na mão da Larissa Quem vai é a Márcia Girou Uma paralela nas seis Denise já com a posse de bola Ela recuou até o travessão Vem no centro Uma paralela na Larissa Posse de bola com a Márcia Recuou até o travessão Girou Paralela nas seis Em cima da Denise A Denise recuou Girou Uma diagonal Parou lá na Larissa Larissa repassou para a Neuzimar O Neuzimar Faz uma diagonal média Parou em cima da Moniza Moniza já fez o passe para a Israel Israel no travessão De costas para o centro Parou ali nas pernas Da Larissa A Márcia Já recuperou a bola Girou Paralela na seis Em cima da Denise E saiu na linha dos três metros Bola reposta para a Denise Denise no centro do gol Faz o passe de bola para a Israel Israel do meio Para o centro Nas pernas da Larissa Lá na ala esquerda Dos seis para um A Neuzimar A Neuzimar fez o arremesso Já na mão da Israel Israel de costas Uma paralela Da um para seis A Neuzimar procura a bola ali A bola É A arbitragem vai ali Se esclarecer Porque A Neuzimar A Neuzimar As meninas ali Não tiveram o controle da bola Vamos ver o que aconteceu ali Os professores enquadram Tivemos uma queda de internet aqui Jogo por enquanto Na semifinal Feminina Santos Versos IERC Zero a zero Foram jogados dois minutos Os professores continuam em quadra Orientando as jogadoras No Santos A pivô Larissa A ala direita Neuzimar E a ala esquerda Márcia No IERC Continua Israel na direita Harmoniza Pivô E Denise Na esquerda Posse de bola Com a Márcia Ela prefere Mandar pra fora É estourar os dez segundos Foi por isso O pedido do time out Segurando a bola Já Israel Que está ali Na ala direita Flutua até o centro Faz o passe Pra Denise Elas conversam Elas conversam Jogo parado Pelo barulho dos aviões Posse de bola A Israel Ela no centro do gol Israele vem até a ala esquerda Uma diagonal Seis pra Seis E direto na mão Da Márcia A Márcia faz O passe Pra Neuzimar Uma paralela Em cima da Moniza E Saele Já pediu a bola Encosta no travessão De costas Uma paralela Em cima da Larissa Larissa faz o passe Pra Neuzimar A Neuzimar Gira Uma paralela Um pra seis E a bola saiu Na linha dos três Arbitragem foi buscar a bola Que foi lá Pro fundo da quadra Repondo já pra Denise Denise girou Uma diagonal média Na mão da Larissa Larissa faz o passe Rapidamente pra Márcia A Márcia girou Uma bola quicada Uma paralela média Uma diagonal média Na mão da Moniza Israel lado Travessão de costas Uma paralela Em cima da Márcia A Márcia devolve Uma diagonal média Em cima da Moniza Bateu nas pernas da Moniza E saiu Bola já sendo reposta Pra Denise Denise girou Uma diagonal média Em cima da Larissa Já na mão da Neuzimar A Neuzimar gira Pro centro Direto na mão da Moniza Passou a bola Passou a bola pra Israel A Israel vem ao centro Uma diagonal média Na mão da ala esquerda Márcia E a Márcia também Procura o centro Girou Para o centro Direto na Moniza É a própria Moniza Quem vai fazer o arremesso Ela recua Arremesso rápido Uma diagonal média Lá na mão da Márcia A Márcia gira Diagonal Seis pra um Direto na mão da Israel A Israel procura o travessão De costas Uma paralela Um pra seis Na mão da Márcia E sai Bola fora Sendo reposta No momento As duas alas Neuzimar e Márcia Na ala esquerda E é a Neuzimar Quem faz um giro Uma paralela De seis pra um Bateu na Israel E saiu Grande jogo De grandes defesas Aqui Mas as meninas Um pouco Previsíveis Nos arremessos Aliás É bem parecido O arremesso Delas Israel vem até o centro Uma diagonal média Passou Pela Márcia Bateu lá Na trava esquerda E saiu E ela procura Trava esquerda A Márcia vem Avançou Uma diagonal média No centro Na mão da Moniza A Moniza faz o passe Para a Denise Denise recuou Girou Do centro Para o centro Na mão da Márcia Já está com a Larissa Posse de bola Do Santos Larissa no centro Do gol O jogo foi parado A Larissa e a Neuzimar Estão no centro Do gol Larissa segurando A bola Encontra as jogadoras Do IEC Em suas posições Autorizada É a Neuzimar Quem faz o arremesso Girou Uma diagonal média Acabou saindo Ali perto da ala direita Israel E a própria Israel Quem vai fazer o lançamento Mais uma vez A Israel vai até o travessão Vem de costas Uma paralela 1 para 6 Em cima da Márcia A Márcia procura A Márcia procura a trave esquerda Girou Uma diagonal Em cima da Denise A Denise recuou Girou Uma diagonal média Em cima da Larissa E foi marcada E foi marcada Raibol Raibol Da Doierke Raibol Da Denise Chance Do Santos Sair à frente do placar Quem cobra É a Márcia quem vai cobrar lá no santos é a marcia ela está bem no centro do gol do outro lado denise também bem no centro do gol para fazer a defesa ea marcia girou ea denise figurou uma bola uma diagonal média a denise segurou ali sem nenhuma torcida grande aqui pra eric encaixou a bola direitinho nos braços não teve nenhuma dificuldade a denise ea defesa foi comemorada pela torcida como se fosse um gol bola rolando já santos de novo com a posse larissa passou pra newsimar newsimar vem até o centro do gol girou do centro para o centro na mão da moniza israeli recuperou ea israeli vai lá para o travessão vem de costas uma paralela um pra seis já na mão da larissa larissa passa para a márcia a márcia avança um pouquinho aqui na linha de três metros girou uma diagonal média acabou batendo na denise e saindo bola reposta pra denise a denise nem para o travessão girou uma diagonal média na larissa larissa fez o passe da bola pra newsimar newsimar recuou girou uma paralela um pra seis e saiu na linha dos três metros time out e os professores entram em quadra orientação para jogadoras eu acredito que está na cláudia vai vai é tentar falar para sua equipe ali um possível ponto de né mas mas e o placar 0 a 0 é um possível ponto onde onde as meninas podem fazer esse arremesso a israeli precisa variar um pouco mais o arremesso dela como ela fez ontem eu não vi a israeli bater aqui da 5 da 6 ainda ela pega a bola e está batendo lá da sua posição de origem está ficando um pouco previsível ela sempre faz o mesmo movimento né bel vem de travessão de costas faltando 6 minutos e 15 segundos para o fim do primeiro tempo israeli novamente de costas não conta o movimento o jeito do arremesso dela é esse não tem como mudar mas é a questão da origem do arremesso que ela vai ter que mudar senão não vai conseguir fazer o exatamente bola já com a nilzimar girou da direita para o centro na mão da monisa é a própria monisa quem recua faz o arremesso do centro para o centro na mão da larissa larissa fez o passe para a marcia a marcia avança até a linha dos três metros girou uma diagonal média na mão da denise a denise já recuou encostou no travessão malte nós um avião passando aqui denise na ala esquerda aguarda o momento do arremesso é constante essa parada nós estamos bem próximo do aeroporto de congonhas os aviões passam aqui já ou acabaram de decolar ou já vão pousar a início uma paralela 6 pra 1 da denise em cima da nilzimar bola já reposta para nilzimar ela vem até o centro fez o passe pra marcia marcia girou uma diagonal que acabou ali na israeli na ala direita do iac novamente vai até o travessão de costas uma paralela na mão da larissa larissa já fez o passe para neuzimar neuzimar recuou até a travessão girou para o centro nas pernas da monisa monisa vem até a linha dos três buscar passou para denise a denise numa diagonal direto lá na marcia ea própria marcia vem até o centro girou para o centro em cima da monisa novamente a monisa vai fazer o arremesso ela recua faz o lançamento uma diagonal que bateu na marcia marcia rapidamente faz o contra-ataque uma paralela em cima da israeli e a israeli novamente até o travessão de costas uma paralela de um pra seis em cima da marcia a marcia faz o passe no centro para nilzimar a nilzimar atrás da pivô gira e fez do centro para o centro e gol gol do santos gol da neuzimar ela bola de efeito uma bola com giro mas ela saiu com efeito ela não sai uma bola picada uma bola lisa que a a monisa não conseguiu chegar nela não conseguiu saber exatamente a trajetória que ela estava fazendo nem eu daqui não consegui ter a noção direito passou bem no ladinho esquerdo da monisa entrou direto bola já lá para israeli uma paralela de um pra seis e fora bateu na marcia e saiu bola já na mão da marcia a marcia bem lá no seu lado esquerdo uma diagonal em cima da denise que foi salva pela monisa e aqui no ano na linha dos três metros deixou a quadra a bola sendo reposta jogo parado novamente o barulho dos aviões a neuzimar se dirige até o centro do gol está as três jogadoras do santos nesse momento bem no centro do gol bola na mão da neuzimar as meninas do iac nas suas posições originais placa do jogo 1 para o santos 0 iac para o final do primeiro tempo 4 minutos e 11 segundos e a neuzimar gira mas a bola saiu na linha do meio não chegou nem na área de ataque do iac já na mão da israeli a israeli lá novamente na sua ala direita no travessão está tendo um evento na quadra aqui do lado então está bastante barulho tem muita gente e aí a arbitragem de vez em quando tem que parar também por conta do barulho dessa quadra autorizou a israeli vai para o seu movimento travessão de costas lançamento de um pra seis em cima da marcia ea bola reposta para marcia marcia girou uma diagonal média em cima da monisa monisa passou para a denise a denise encosta no travessão pede licença para monisa do centro para o centro já está ali na mão da larissa a larissa faz o passe para neuzimar neuzimar do centro girou no centro pegou nas pernas da monisa bola sendo reposta a israeli vem até a ala direita tá aqui junto com a denise e dala direita ela vai de costas uma diagonal em cima da marcia é a marcia quem vai fazer esse arremesso girou uma diagonal média que cada em cima da monisa a monisa recua chegou travessão um disparo direto uma diagonal média na mão da marcia e uma paralela da marcia seis pra um e gol a bola passou pela monisa e acabou entrando mais um dos santos gol da marcia placar nesse momento dois santos zero e eric faltam dois minutos e 56 segundos e eric que o seu destaque é a defesa hoje já tomou dois gols aqui coisa que a gente não viu com muita freqüência né então bola da monisa ela saiu lá da do fundo do lado direito bola já aqui com a neuzimar do santos girou para o centro bem na monisa monisa bate com as pernas vem buscar aqui na linha dos seis metros passou para denise denise girou numa diagonal acabou lá na mão da larissa larissa fez o passe para neuzimar neuzimar vem até o centro do gol as três jogadoras do santos agora no meio do gol novamente jogo parado já já autorizado as duas alas lá na esquerda e a larissa fez o arremesso para o centro na mão da monisa que já passou pra israel israel de costas uma paralela direto na marcia da marcia para larissa larissa já fez o passe pra neuzimar nos e mais recua gira uma paralela acabou na monisa monisa fez o passe pra denise a denise recuou vem até o centro girou do centro para o centro acabou entre larissa e neuzimar larissa passou a bola pra neuzimar girou uma paralela bola um pra seis nas pernas da denise ea bola saiu no meio da 4 bola reposta nas mãos da neuzimar ea neuzimar passa pra marcia marcia no centro do gol girou do centro para o centro bateu nas pernas da monisa e da denise e saiu pela lateral mais uma vez jogo parado eu vou aproveitar para mandar um abraço para o flávio correia do sesec e o alex gaúcho e o fabrício medeiros da padev eles que me cobraram esse abraço aqui encontrei com eles no ct israel já na posição do travessão ela vem de costas uma paralela em cima da marcia ea marcia fez um pequeno toque ea bola saiu reposição pra marcia uma diagonal em cima da denise denise com a posse de bola recuou girou uma diagonal média em cima da larissa o alisson loucas informa que o talisson loucas está na escuta do jogo aqui deve ser o filho dele alguma coisa assim um arremesso paralelo da larissa em cima da monisa a monisa repassa pra israel israel vem até o centro do gol de costas uma diagonal média em cima da marcia ea marcia já devolve num giro uma diagonal na denise posse de bola do ierque monisa passa pra israel israel vem até a linha dos seis metros de costas cento por cento já na mão da neuzimar ea neuzimar no giro uma paralela de um pra seis em cima da denise denise uma diagonal caiu ali na mão da larissa assistiu compra que a bola não batesse na marcia passou pra marcia a marcia girou uma paralela seis pra um já na mão da israel israel que foi lá pro travessão vem de costas uma paralela um pra seis em cima da marcia mais uma vez a marcia fez a passagem de bola pra neuzimar neuzimar do centro uma diagonal média em cima da israel e é fim do primeiro tempo e é final de primeiro tempo aqui placar parcial é santos 2 e é aqui zero daqui a pouquinho eu tô de volta aqui copa loterias caixa de gol ball série a dois mil dezoito um oferecimento rádio ismak rádio apadv esportes rádio clube cfa e rádio abc web equipe camisa 10 do rádio para desportivo brasileiro show de transmissão danilce araújo a emoção tem nome e sobrenome é isso aí pessoal estamos de volta aqui com o jogo segundo jogo pela semifinal feminina jogo ainda nada decidido jogo pegado aqui mas santos está na frente por dois gols de diferença dois pro santos zero pro iac as meninas já dentro de quadra o jogo já pra iniciar a luana tá aqui comigo vamos lá luana e os times voltam sem nenhuma alteração então agora do nosso lado direito o santos do lado esquerdo o ierque continuando o ierque fala esquerda denise pivô moniza e ala direita israeli lá no santos ala direita neuzimar pivô larissa ala esquerda marcia elas se preparam cada time aí colocando suas jogadoras em posição muita torcida aqui na arquibancada do centro paralímpico ierque começa com a bola posse de bola do ierque já na mão da israeli e a israeli vem aqui pra trave direita de costas lançou uma diagonal que acabou lá na neuzimar a neuzimar recua procura o travessão girou uma diagonal que saiu na linha de 3 metros bola sendo reposta para israeli a israeli procura o travessão de costas bem do seu lado direito fez uma paralela para o centro mão na deusimar com a bola girou uma paralela de 1 para 6 e a moniza repassa para a denise e a denise prefere mandar a bola para fora santos todo o time do santos no centro do gol as três jogadoras e a neuzimar passa para a marcia a marcia faz um giro uma diagonal e bola fora a israeli foi lá para a ala esquerda está junto com a denise é ela quem vai fazer a cobrança ela vem de costas uma paralela 6 para 1 acabou aqui na larissa bateu na larissa e saiu bola reposta para a marcia robson souza do pernambuco acredita que o iark pode virar esse jogo e manda um abraço para toda a torcida aqui para toda a equipe também sim é possível sim o jogo está aberto ainda bola reposta lá para a denise denise procura o travessão flutua um pouquinho girou uma diagonal em cima da marcia a marcia rapidamente vem até o centro faz o passo para a neuzimar neuzimar do centro girou para o centro na mão da moniza a moniza já faz um passe rápido para a israel a israel vem até a ala direita de costas para o centro bateu na marcia e foi marcada a penalidade raibon ali no santos decidindo quem vai fazer é a neuzimar quem vai cobrar ela sai um pouquinho girou uma paralela e passou direto pela israel não deu tempo passou bem do ladinho esquerdo da israel a israel chegou até a cair ao chão bateu as mãos no chão mas não fez a defesa e o placar saltera três santos zero e erque dois minutos jogados bola lá já com a denise e a denise faz uma paralela em cima da marcia marcia rapidamente vem até a trave esquerda girou uma diagonal na denise bateu na perna da moniza entrou é gol foi feito o gol numa paralela da marcia que bateu na perna da moniza e não deu nem pra moniza nem pra denise pegar ela deu um pulinho e entrou na verdade se desestrutura a equipe do ierque coisa que não havia acontecido até agora quatro santos zero ierque as duas alas do ierque estão ali na ala esquerda a israel e a denise a pivô moniza bem ao centro na linha dos três metros as meninas do santos cada uma na sua posição original jogo parado por enquanto a arbitragem vem falar com as meninas do ierque a torcida se manifestando bastante gente aqui nas arquibancadas na verdade o diferencial o diferencial da equipe do ierque foi a defesa até agora é eles têm uma defesa bem fechadinha não tá conseguindo agora se desestruturaram mas tem uma defesa boa agora ataque ofensivo o ierque não tem as bolas da isa ele as vezes até confunde um pouco pra pegar porque são bolas quicadas mas ela é uma quicada que não chega tão agressiva lá uma bola que outra talvez ela chegue com um pouco mais de velocidade as bolas lisas dela chega com bastante velocidade mas porém agora que ela tentou uma foi a raibol então assim de fato a equipe do ierque o diferencial dela é a defesa mas ataque ofensivo ela não é muito não é o forte dela então fica um pouco difícil de passar ou quebrar o bloqueio ali da defesa da equipe do Santos que é muito bem postada a pevolarista fazendo um grande campeonato as meninas do ierque saem ali da ala vem as três ao centro do gol elas conversam a bola em posse da Isael enquanto as meninas do Santos permanecem cada uma na sua posição original apita o árbitro moniza Isael no centro do gol a Isael que vem de costas do centro para o centro na mão da Larissa sobrou para a Márcia a Márcia faz um pequeno recuo girou uma diagonal passou pela Denise e na linha dos três metros saiu bola já reposta para a Denise a Denise flutuou até o centro girou uma paralela em cima da Larissa já está na mão da Neuzimar a Neuzimar afastou até o travessão girou uma paralela um para seis bateu ali na Moniza Moniza veio buscar até o meio da quadra a técnica da Ana Cláudia pede time out porque a Larissa Moniza foi muito à frente buscar essa bola gastou um pouco de tempo até a atleta se posicionar para começar e a gastar os dez segundos ela muito inteligentemente pede o time out e provavelmente vai orientar arremessar no quite please ou perder a posse de bola torcida ainda aqui bastante empolgada a torcida do Eric porque ainda tem muito jogo pela frente e a Israele já aqui na ala direita encostada no travessão de costas procurando a posição para o lançamento a arbitragem chega a pedir um pouquinho de silêncio para a torcida que está bem eufórica de costas a Israele faz uma paralela para o centro bateu na Larissa sobrou aqui para a Márcia e saiu bola reposta para a Márcia Márcia girou uma paralela de 6 para 1 e é gol gol do Santos da Márcia ela fez um giro muito rápido uma paralela de 6 para 1 e a bola entrou bem aqui no cantinho direito do gol da Eric a Denise vindo aqui para a lateral direita deixou a Israele lá na na ala esquerda Israele no travessão de costas segurando a bola aqui no centro paralímpico é já possível ver as equipes que jogam a seguir no fundo da quadra fazendo aquecimento Israele de costas uma paralela 6 para 1 vou na Larissa e a Larissa já passou para a Márcia a Márcia vem na trave esquerda girou uma diagonal em cima da Israele que está lá na ala esquerda na ala esquerda Rafael Matos de Porto Alegre e Valdir Luzinho em Campo Grande na escuta lá com a gente bola já com o Santos a Márcia passa para a Neuzimar e Neuzimar do centro para o centro na mão da Monisa Monisa fez o passe para Denise Denise fez uma paralela na Márcia Márcia girou uma diagonal em cima da Monisa e vai a Monisa do centro para o centro em cima da Larissa já lá na mão da Neuzimar Neuzimar procura o travessão girou uma paralela 1 para 6 a bola vem para a mão da Monisa que já passou para a Israele a Israele lá na ala esquerda de costas uma diagonal em cima da Márcia bateu na Márcia a Larissa veio buscar mas já tinha saído e a bola vai ser reposta aqui para o Santos bem próximo da Márcia ela que pega a Márcia procurou travessão uma paralela de 6 para 1 e a bola saiu na linha dos 3 Wallace de Recife na torcida pelo Santos arbitragem repondo a bola para o IERC jogo parado bola já reposta para o IERC quem pega é a Israele ela vem até o centro pede para a Monisa abrir procura aqui o centro do gol pelo travessão nesse momento muito barulho na quadra do lado aqui se preparando foi dado a autorização a Israele pede para a Monisa abrir do centro uma diagonal em cima da Márcia e saiu bola reposta para a Márcia a Márcia faz o passe para a Neuzimara a Neuzimara vem até a ala esquerda girou 6 para 1 e é gol a Neuzimara que saiu da ala direita veio para a ala esquerda fez uma paralela de 6 para 1 e o gol novamente a bola passa pelo lado direito da Israele e entra no cantinho do gol da IERC placar 6 Santos 0 IERC faltando 6 minutos e 2 segundos para o final desta partida a segunda feminina desse dia de semifinais aqui no centro paralímpico no campeonato brasileiro de golbol bola já reposta para a Denise lembrando agora a Denise está lá na ala esquerda girou uma diagonal média em cima da Larissa Larissa fez o passe para a Neuzimar Neuzimar foi apitado jogo paralisado lembrando que daqui a pouco a primeira semifinal entre Santos e Uniasse masculino a Neuzimar está no centro do gol ela vem até a trava esquerda girou uma paralela em cima da Israele entrou de novo é gol mais uma paralela 6 para 1 que passou pelo lado direito da Israele entrou no cantinho do gol e o placar 7 Santos 0 Ierq para o fim desta partida faltam 7 minutos e 36 segundos bola lá com a Israele na ala esquerda uma paralela 6 para 1 já está aqui em poder da Neuzimar a Neuzimar na ala esquerda fez uma paralela 6 para 1 mas a bola bateu na trave direita e foi para fora bola já com a Demi substituição no Ierq quem saiu e quem entrou ali está saindo a Israele número 4 entrar ainda não consegui identificar ela ainda não entrou a nova na quadra é a Luciana que vai entrar eu acho ainda a Moniza e a Denise no centro do gol quem entra é a Luciana isso mesmo camisa 5 vai vir aqui para a ala direita a Luciana e é ela que já vai fazer o arremesso está entrando já com a responsabilidade ela bem encostadinha na trave direita faz uma diagonal parou ali na Márcia a Márcia que está no centro do gol girou faz o arremesso em cima da Denise lá na ala esquerda e saiu bateu na trave esquerda do Ierq mas para fora a Denise vem até o centro faz o passe para a Luciana a Luciana sai da posição 1 numa diagonal para a Larissa lá no centro a Larissa fez o passe para a Neuzimar Neuzimar jogo parado muito barulho aqui agora é por causa do avião o povo ali da quadra do lado que tem uma acalmada Neuzimar no centro do gol já pediu para a Larissa abrir o que é que precisa fazer agora é tentar fazer um gol e segurar para a cara aí não ficar muito ruim e a Neuzimar vem numa paralela 6 para 1 bateu na trave direita out no tron volta o arremesso para a equipe do Santos não valeu o arremesso a arbitragem parou o jogo assim que ela soltou a palma bola sendo reposta para a Marcia a Marcia vem até o centro do gol do centro girou para o centro e é gol passou por entre a Moniza e a Luciana do centro para o centro entre a Pivô e a ala direita e foi gol 8 a 0 é isso? 8 o Santos e 0 o IERC equipe do IERC girou a Denise uma diagonal média e acabou de fazer um highball ali e marcou para a Navidade equipe do IERC é totalmente descontrolada emocionalmente é o que a gente percebe pelo menos se compararmos o jogo de hoje com os outros jogos existem equipes que conseguem até se estruturar mas quando chega na fase decisiva tem esse tipo de dificuldade não, decidiram pela Larissa a Larissa vai fazer a cobrança highball highball vamos ver o que aconteceu ali não partir a parada é o que eu estava dizendo a equipe do IERC as meninas são muito novinhas a Moniza e a Isael somente a Denise que é a mais experiente então quando chega nessa fase decisiva é um pouquinho complicado elas ainda não estão acostumadas com isso essa pressão toda jogando contra uma equipe de tradição com atletas ex-atletas da seleção isso pesa sim faz toda a diferença vamos lá ambas no centro do gol cobrança para agora e a Larissa girou do centro Denise no centro defendeu Denise defendeu segue 8 a 0 Santos a cara mesmo faltam 6 minutos e 19 segundos para o final dessa importante partida a Denise já com posse de bola houve substituição lá no Santos eu acho que foi no Santos foi? não consegui identificar velho Denise faz o lançamento direto na Neuzimar Neuzimar recua uma diagonal aqui em cima da Luciana Luciana afastou no travessão uma diagonal média bateu na Larissa deu uma levantadinha mas a Márcia estava ali segurou girou uma diagonal em cima da Denise e saiu já na mão da Denise a Denise girou passou pelas mãos da Márcia e saiu dou uma raspadinha aqui na trave esquerda do Santos e para fora a Neuzimar vem até aqui a ala esquerda junto com a Márcia a Larissa conversa com a árbitra bola já na mão da Neuzimar Neuzimar no centro do gol girou 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 uma paralela até o centro na mão da Moniza a Moniza vem até a faixa dos 3 metros a bola passou e ela resolve mandar para fora pelo tempo dos 10 segundos a Márcia a Márcia com a bola na mão flutu até o centro no centro as 3 jogadoras do Santos bola em poder da Márcia as 3 encontram no centro girou do centro para o centro a Luciana empurrou e a bola saiu e a bola já sendo reposta aqui para o time da IERC é a Luciana ela vem bem encostadinha na trave direita uma paralela 1 para 6 bateu na trave esquerda aqui do gol do Santos e a Márcia fez o repasse para a Neuzimar a Neuzimar dá a esquerda uma paralela 6 para 1 que bate na Moniza que bate na Luciana e deixa a quadra bola reposta é a Luciana quem vai fazer o arremesso ela procura bem a trave direita uma diagonal para o centro bateu na Larissa a Larissa afasta vai até o travessão o árbitro apitou substituição na equipe do Santos agora sim estou saindo a Márcia fazendo uma verificação ali na atleta que vai entrar entra Amanda camisa 9 jogo feminino na série B Cezé 6 RDM a Amanda já fez a Neuzimar já fez o arremesso que veio aqui para a mão da Luciana a Luciana já devolveu numa paralela 1 para 6 na mão da Amanda que acabou de entrar e Amanda de costas uma diagonal no centro já moniza fez o passe para a Denise a Denise recuou girou do centro para o centro bateu na Amanda e o juiz apitou a penalidade enquanto isso o placar 8 Santos 0 IEC lá vai Denise para a defesa é isso? Denise na defesa quem vem na bola ainda não decidiram ali no Santos mas bola com a Neuzimar a Amanda vai lá pediu a Amanda pediu a bola para ela isso aí bate no peito e chama a responsabilidade vamos lá ela vai até a ala direita de costas uma paralela 1 para 6 e a Denise segurou outra vez a Denise defendeu a penalidade mais uma defesa da Denise e mais uma vez a torcida vibra e a bola volta aqui na arbitragem é a Moniza quem veio para a ala direita para fazer esse arremesso uma paralela 1 para 6 em cima da Amanda a Amanda já está com a bola de costas no travessão uma diagonal média para o centro na mão da Moniza a Moniza fez o repasse para a Luciana a Luciana de costas uma diagonal média do centro para a ala esquerda na Amanda a Amanda numa diagonal média parou lá na Denise e foi pedido o termo técnico os professores em quadra todo mundo orientado parcial lá da quadra do GoBol série B ADVBL 2 LMC 1 faltando 3 minutos e 56 segundos para o final de Santos e Erk o segundo jogo feminino das semifinais do campeonato brasileiro de GoBol quem vai estar em casa amanhã vem assistir pessoalmente as finais emocionante venha para o centro do treinamento paralímpico brasileiro já nas posições Denise do Ierk com a posse de bola ela procura a trave direita girou uma paralela 1 para 6 em cima da Amanda Raibol é o William da equipe do Ierk na torcida muito pela sua equipe e nessa nessa jogada foi marcada a penalidade da Denise novamente Denise já lá no centro do gol para a defesa as meninas do Santos é que agora a equipe do Ierk está tentando de todo que é do jeito marca o gol então acaba forçando a remessa e cometendo a penalidade é absolutamente normal as meninas do Santos ainda decidindo quem vai para a cobrança mas é a Neuzimar que já foi decidido ali a Neuzimar procura bem a trave direita está bem ali no cantinho direito a Neuzimar lá da ala esquerda girou e é gol dá 6 para o centro passou pela Denise que dessa vez não conseguiu segurar foi feita uma substituição no Santos saiu a Larissa pivô entrou a Caola e aqui e no Ierk saiu a Luciana e voltou a Israel para a ala direita Amanda no centro lá do gol do Santos do centro para o centro na mão da Denise a Denise num giro para o centro na Caola que entrou na equipe do Santos Caola que ficou como pivô Neuzimar e Amanda nas alas é a Amanda que vem uma diagonal já está na mão da Israel a Israel que voltou aqui para a ala direita do Ierk de costas mandou uma diagonal média que saiu antes de chegar à linha dos 6 metros os times fizeram alterações todo um nervosismo de uma semifinal no placar 9 Santos 0 Ierk com 3 minutos e 14 segundos faltando para o final da partida Caola com a posse de bola lá na ala direita do Santos a Neuzimar de pivô Caola numa paralela 1 para 6 na mão da Denise e foi marcado e vai haver substituição novamente no Ierk vai sair Denise havendo uma substituição no Ierk saindo a número 7 Denise vai entrar Jaqueline camisa 9 no lugar da Denise camisa 7 jogo parado em virtude da substituição arbitragem verificando na verdade agora a Ana Cláudia está colocando as meninas para jogar porque amanhã vai ter um jogo importante disputa de terceiro lugar e aí sinal elas não vão ter oportunidade de entrar em quadro Israel numa paralela 1 para 6 já está ali na mão da Neuzimar que passou para Amanda Amanda do centro diagonal média em cima da Jaqueline a Jaqueline que acabou de entrar vai ali da sua ala esquerda uma paralela que falhou perdeu a força na metade da quadra e já está fora bola reposta está a Neuzimar aqui na ala esquerda junto com a Amanda ela quem faz uma diagonal acabou ali na Moniza a Moniza fez o passe para Israel e saiu do centro para a ala esquerda Amanda e a bola saiu Amanda vem aqui bem na trave esquerda procura bem ficar bem encostadinha na trave esquerda as meninas do IERC nas posições Israel agora de pivô e a Moniza aqui na ala direita Jaqueline que acabou de entrar na ala esquerda bola sendo reposta para Amanda dos Santos e a Caola é quem vai fazer e foi pedido time out equipe aqui as meninas demoraram lá para remessar não sei se ou não sei qual a intenção do técnico se é para avisar também o tempo da partida mas time out e a equipe do Santos faltando quanto para acabar dois minutos dois minutos vinte e dois segundos vinte e dois segundos está perto de acabar placar Santos nove IERC zero as meninas do Santos aqui voltando lá na ala direita a Neuzimar e a Caola as duas juntas a Amanda aqui na sua ala esquerda IERC nas posições Moniza agora na ala direita pivô agora a Israele posse de bola para IERC e a Israele é quem vai fazer ela vem bem ao centro da trave de costas lá na uma paralela que acabou batendo na Amanda posse de bola do IERC sendo reposta para a Moniza a Moniza vem bem aqui na trave direita faz o recuo o lançamento direto bateu lá no centro na Caola Neuzimar pegou a bola fez o passe para a Amanda a Amanda vem até o centro do travessão mas flutua vai lá levar para Caola na ala direita entre ela e Caola as duas na ala direita a Neuzimar de pivô jogo parado barulho dos aviões novamente e ali na ala direita Caola e Amanda e é Amanda quem vai fazer o arremesso de costas uma paralela um para seis acabou na mão da Jaqueline a Jaqueline lá da trave esquerda uma diagonal em cima da Amanda e a bola saiu e IERC que vai conseguindo levar o jogo até o seu final sem tomar o game está por um gol bola bola já na mão da Caola Caola no centro do gol pede para a Neuzimar abrir do centro para o centro na mão da Moniza aí a Israel é quem vai do centro numa diagonal média que bateu na Amanda e saiu Amanda repondo a Amanda lá da esquerda numa diagonal aqui na ala esquerda da Jaqueline a Jaqueline faz uma diagonal devolve para a Amanda e é gol no lançamento de costas lá da ala esquerda a Jaqueline mandou uma diagonal passou pela Amanda e entrou do lado esquerdo do gol do Santos e assim o IERC modifica o placar nove para o Santos um IERC faltando um minuto e vinte e quatro segundos para o final dessa semifinal posse de bola com a Neuzimar ela que está bem aqui na trava esquerda encostadinha num giro paralela seis para um já na mão da Israel lançamento da Moniza e a Moniza numa paralela de um para seis acabou deixando sair Amanda já mandou uma diagonal média acabou ali na Israel que está de pivô ela do centro para o centro uma bola quicada acabou nas pernas da Neuzimar e saiu pelo lado esquerdo da quadra do Santos a Amanda de costas uma diagonal saiu antes da linha dos três bola reposta para a número nove Jaqueline do IERC ela de costas e a Jaqueline está com a bola de costas encostada no travessão aguarda só o comando foi dado a permissão uma paralela em cima da Amanda e a bola saiu sem nem Amanda tocar Amanda faz o passe no centro do gol não resolveu ela mesma voltou o fim está mal de nós mais uma vez jogo parado pelo barulho e a bola e a bola foi passada para a Caola Caola uma paralela um para seis já está na mão da Israel e a Israel do centro de costas centro para o centro uma bola quicada bateu na Amanda e saiu a Amanda se esticou toda a bola bateu ali nos dedinhos da mão dela e foi para fora é a própria Amanda quem vai fazer o contra-ataque já arremessou de costas fez uma diagonal lá para a Jaqueline a Jaqueline devolve numa paralela seis para um em cima da Caola a Neusimar quem vai fazer esse arremesso ela recuou girou uma paralela um para seis e é gol a bola passou entre a Jaqueline e a Moniza chegou a bater na Jaqueline passou por cima dela e entrou gol da Caola e fim do jogo vitória do Santos final de jogo sai aqui a outra finalista segunda finalista da Copa Loterias Caixa de Gombos Série A 2018 é é Santos Santos que vai enfrentar a equipe da para dever duas equipes de São Paulo São Paulo em festa porque tem as duas equipes aqui na final equipe do do IERC que vinha construindo jogadas bonitas com as suas defesas não conseguiu segurar a equipe do Santos e perdeu por um placar de nove a dois terminamos agora vamos para um nove a um desculpa vamos para um rápido intervalo daqui a pouquinho a gente está de volta Copa Loterias Caixa de Gombol Série A 2018 um oferecimento Rádio ISMAC Rádio APADV Esportes Rádio Clube CFA e Rádio ABC Rádio 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 Rádio